Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias, nesta quarta-feira, hoje dia 1º de junho de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa região, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, do Brasil e do mundo. Através do nosso WhatsApp, você participa e envia aí as reclamações, denúncias, 997824426. 997824426. E também você vai compartilhando aqui a edição de hoje do Jornal da TV SM Notícias, se inscreva no canal e também clique no gostei e ative o sininho, combinado? Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, a polícia militar de Santa Bárbara do Oeste prendeu dois indivíduos, dois indivíduos suspeitos dos roubos lá de caminhonetes Hilux, caminhonetes de luxo. Pois bem, dois indivíduos, esses dois, eles estavam passando por uma rua aqui em Santa Bárbara do Oeste com uma Hilux, com essa aí, olha, essa caminhonete, né? Uma caminhonete de luxo e tal. Aí, como que a polícia já vem investigando esses supostos roubos e furtos de veículos de alto luxo, a polícia já deu ordem de parada e o veículo não quis parar, né? É, não quis parar. Avançou até o sinal vermelho. Então, olha só, não sendo obedecido, o condutor iniciou-se um breve acompanhamento até o estacionamento de uma loja, onde o condutor parou o veículo, o rapaz foi abordado e os policiais viram lá um módulo de injeção veicular em uma das mãos de um dos suspeitos aí. Questionado, o rapaz, né, disse que era de sua propriedade e que o utilizou para furtar a Hilux. Então, os policiais estavam certos? Estavam corretos, né? Olha aí, caso esse, apresentado aqui no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara do Oeste. Olha, nós temos hoje os novos horários de funcionamento dos cemitérios aqui em Santa Bárbara do Oeste, em virtude aí, agora da mudança, né, da carga horária dos servidores municipais. Os cemitérios aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, Campo da Ressurreição Central e o da Paz Cabriúva passam a funcionar em novo horário, a partir de hoje, dia 1º de junho. Então, será das 8 da manhã até as 5 da tarde, todos os dias, inclusive nos feriados. E antes era aberto às 7 horas, né, já funcionava às 7 horas da manhã. Então, a alteração no horário dos cemitérios aqui em Santa Bárbara do Oeste. Teve sessão na Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste e uma das questões levantadas foi em relação ao aterro sanitário, aterro esse interditado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Praticamente já vai fazer um mês de interdição. Veja só, o secretário de Meio Ambiente, Kleber Canteiro, esteve lá na Câmara, na sessão de ontem, inclusive respondendo aí as questões levantadas e apontadas pelos vereadores barbarenses, hein? E aí, por que que não foi feito nada antes? Pra evitar essa interdição do aterro sanitário. E aí, quem que tá pagando a conta? Sendo que o lixo aqui de Santa Bárbara tá sendo levado pra Americana. Existe um novo aterro sanitário sendo construído, hein? O secretário fala conosco. Vamos lá, reproduza aí. Nós não temos um novo aterro sendo feito. E isso é um questionamento que nós fizemos pra CETESB, uma coisa que gerou discussão dentro da CETESB, que é a pergunta da vereadora Kátia. O que nós temos dentro da área do aterro, nós temos uma área que nós operamos, 80 mil metros quadrados aproximadamente, esse maciço se encerrou, nós fizemos uma licença pra área ao lado, trabalhamos nela, a licença de operação válida, ela válida, e foi criado um maciço isolado. Nós fizemos um novo pedido de licenciamento pra que o espaço entre esses dois maciços fosse preenchido. Esse pedido, então, em análise, e é o pedido que ainda nos aguardamos a resposta. A questão de ser um aterro novo ou uma ampliação, ou seja, uma área nova de disposição ou uma ampliação, o município entende, nós técnicos do município entendemos, que é uma ampliação porque é uma área que a gente vai passar por resíduo dentro do perímetro do aterro sanitário. A CETESB entende que isso é um novo, ela entende isso como um novo aterro sanitário. Nós somos o único município com aterro próprio, com aterro municipal, que a CETESB de Americana tem sob sua fiscalização, mas, dado o porte da quantidade de resíduos que a gente gera diariamente, não é mais a agência de Americana que analisa ou decide isso, é São Paulo. Então, isso está lá sob análise, quase que diariamente eu tenho feito contato com os técnicos, com os diretores da área, das diversas diretorias lá da CETESB, para tentar sanar alguma dúvida que eles tenham, mesmo antes do prazo legal de envio de um documento, de envio de um esclarecimento, às vezes por telefone você já esclarece alguma coisa para o técnico, no intuito de adiantar todo o processo. Então, está aí as palavras, o depoimento do secretário de meio ambiente, Kleber Canteiro, em relação ao aterro sanitário, a sua interdição aqui em Santa Bárbara do Oeste. A questão é essa, inclusive, é feita aí desse novo espaço, dessa ampliação, segundo assim disse o secretário, e a CETESB, ela reconhece que, com essa ampliação, não se trata de uma ampliação, e sim de um novo espaço, de um novo aterro. É o que eu estava falando aqui com o pessoal, até nos bastidores aqui, do Jornal da TV, SB Notícias, quando você tem um imóvel, tem uma casa, aí você vai construir um cômodo de um fundo, você tem que ter a permissão, tem que ter aí um projeto de engenharia, correto? Porque, senão, vai se entender que é um novo imóvel. Você não pode, de repente, ir construindo assim, a Deus dará. Então, a CETESB entendeu que, sim, seria um novo aterro. Então, teria que ter uma nova licença. Agora, o município diz que adiantou aí os trâmites, que agora depende da resposta aí do posicionamento aval da CETESB. E, praticamente, nós vamos ter aí até outubro ainda, né? É um ano, um ano, praticamente, aí, do pedido que foi feito, protocolado aí, dessa licença. Enquanto isso, né, o lixo aqui de Santa Bárbara do Oeste, de resíduos sólidos, são levados para a cidade vizinha de Americana, né? Na realidade, deveria ter um trabalho mais profundo aí em relação à reciclagem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Porque eu me lembro muito bem quando, inclusive, a nossa equipe foi até uma cooperativa aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde os responsáveis disseram o seguinte, Nilson, você acredita, né, que aqui em Santa Bárbara do Oeste, com a tonelada de lixo que nós, hoje, temos por dia, é enterrada, é enterrada, pelo menos, no mínimo, três cooperativas? Três! Só para os senhores terem ideia. Então, seria importante essa parceria, né, com essas... Temos duas cooperativas aqui em Santa Bárbara do Oeste, para o processo de reciclagem, né? Então, tá aí, vamos acompanhando, vamos vendo, né, como é que vai ficar aí o final disso tudo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, compartilhem aqui o nosso programa. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o Nilson Araújo estará no rádio, através do FM 81,9, a Brasil FM, e também pelo AM 690. Conte conosco, tem aí o nosso WhatsApp, reclamações, flagrantes, denúncias, é para este número que você pode enviar vídeos, áudios, fica à vontade, porque mexeu com você, mexeu comigo, já, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho